E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Overwatch e hoje a gente vai jogar com a Sniper, The Widowmaker. Tá, eu descobri uma coisa nesse jogo, o som é muito importante, mas é bom que sempre que eu tô gravando eu jogo o som pra vocês. E aí eu fico muito mais alerta no jogo, então até que é bom, eu acho. Bem, vamos lá, vocês vão ver, mas o meu problema é o Ultimate, eu vou tomar o Ultimate pra porra toda. Vamos lá, meu botão esquerdo, o que ele faz? É uma metranquinha, quando alguém chegar perto vai aqui, beleza? É isso que eu faço. Meu botão direito é uma Sniper, tá vendo o dano embaixo ali, 100% Power, se eu atirar com 40% ou qualquer coisa, o dano vai ser baixo, em 100% o dano é máximo. Meu E é um Poison, uma mina que eu solto em algum lugar, tá vendo? E se alguém passar ali perto vai tomar um daninho de Poison, bonito, agradável, pá, nada demais. E meu Shift é o que eu uso pra movimentação, certo? Então vamos lá. Meu Ultimate, vocês vão ver, na hora que eu soltar o time inteiro, vai saber exatamente onde tá o time adversário. Olha, tem uma... Ui, eu vou me cair aqui, ó, já tomou uma na cabeça, já. Já pra ficar tranquilo. Olha lá, não tira o escudo não, viu tio? Eu preciso ficar vendo se aquela negra vai voltar. O Luxo tá aqui. Outra coisa que eu aprendi é... Opa! Eu vi um rolê... Ó, tá vendo? Alguém pegou a mina. Deixa eu movimentar mais um pouquinho. A gente tem um... A negra tá aqui, ó. Não, tem uma... Ah, tem um Reaper aqui, tá vendo? Opa, tomou o Poisonzinho. De novo. Nessas horas é que o som avisa, porque você ouve exatamente o cara andando. Tipo, ó, ó, do seu lado. E a gente não viu o carrinho... É. O carrinho andando a gente tem... Vamos lá, vamos lá. Hum, o Ninja. Tá matando o Poison ali. O Hanzo. Vamos subir ali. Vamos já ficar aqui. Porque o carrinho já tá aqui perto, ó. Ó quem tá ali. O Ninja escroto. Esse é meu problema. Oxi, tomei. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Não vai falar que não tomou não, viu? Tomou sim. Não. Tá pra lá. Vamos voltar pra lá. Vou colocar uma mina ali no... Isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha o cara chegar perto, ó. Você mete e me tranca nele. Puxa, pezinho ali. Vamos ver onde ela tá. Olha lá. Ficou puta. Ficou puta, ficou puta. Agora tem uma Tracer no jogo. Acertei ela. Ela não vai ficar nem do feliz. Oh, fuck. Uma bomba no carrinho. E... Isso acontece quando alguém... Opa, o Ninja tá com Poison. Vai morrer de Poison. Morreu de Poison. Não. É, morreu de Poison. Tio, tio, tio. Toma um Poisonzinho pra você ficar tranquilo aí. Recupera o Life enquanto não recupera o meu. Vai voar? Vai voar ou não vai voar? Vou. Um pouco tenso. Opa! Morreu. Foda esse Michel da tia, né? Tipo... Ah, eu tinha acertado. Eu tinha acertado no pezinho dela. Aqui ela matou depois. Opa. Opa. Teleporte aqui. Pá, onde eu tô? Eu não sei onde eu tô. Nossa, velho. Esse teleporte do meu time é muito louco, velho. Kriptonita ali. Uh! Eu achei que ele ia terminar o rolê dele ali. Vamos pra cá. O Ranzo tá aqui. Então a gente solta um Poison ali. Boa, tia. Boa, tia. Isso, mata a tia, velho. Opa! Se subiu é que pegou. Ali não pegou. Subiu de tempo mesmo. Opa! Opa! Peguei! Ah, não. Kriptonita. Você vê que eventualmente a gente ia se fuder. Agora nesse jogo a gente tá mausasso. Mausasso. Esse cara tá aí faz tempo, será? Vem, ó. Só que eu vou dar o All Hack pro meu time. Ou seja, todo mundo do meu time agora sabe exatamente onde o time adversário tá. Tá? Eu soltei isso lá longe. Mesmo eu não estando perto. Porque, de novo, é o time inteiro. Ó, o Reaper tá aqui ainda. Tá atrás dessa parede. Você tá ligado que eu tô aqui, né? Você também... Opa! Subiu é que pegou. Cadê essa porra? Beleza. Tire esse escudo aí, tio. Perfeito. Assim que eu gosto. Eu gosto com legras de costas. Não, não dá pra ficar aí não, velho. Não, sem ultimate. Não, não. Sem esse ultimate no time, não. Não acredito, mano. Eu peguei aquela tia. Isso aqui é um Torbjorn? É. Então eu não posso ir ali. Porque ele mira exatamente onde você tá. Se fosse um Bastion, beleza. É... Agora eu posso ir. Ó. Tá ali ainda? Tá ali ainda. Só que tem um jogo aqui, ó. Ó lá. Ele tá refletindo o Hit. E... Ah, não acredito. Perfeito. Quando ele tá com aquelas espadinhas... Você não pode bater. Não pode bater. Não, sem... Sem empurra de turret aí, velho. Nossa, aquele do Ninja foi... Foi maravilhoso. Tem gente aqui? Não. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca um Poison só pra ter certeza. O cara passou ali já. Opa! Na descida! Uh-lala! O macaco! O macaco down. Dá pra pegar o pezinho dele? Não. Ah, tem um Hanzo aqui, né? Não, é um... É um turret. Ah, não! Sai daqui! Ai, som... Som, som, som... Ai, que tenso! Não, tá bem. Falta 15 segundos. Ixi, a gente matou 12. Ó. Meu time, meu time, meu time, meu time, meu time em 3, em 2, em 1. Receba. Eles não podem chegar ali no canto. Não podem, não podem, não podem, não podem, não podem, não podem, não, 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 não pode. Ah, eles chegaram, velho. Que bosta Ah lá, olha o Reaper aqui Ele vai subir de novo Não O que eu falei? O pior é que eu avisei O pior é que eu avisei Ah, eu preciso de só um matar esse Joe Ele tá bem maroto assim Bem maroto Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mina Tipo, na escadinha do lado Até quando eu ver que... Opa, procurou, eu já falo Falou, Reaper Vai, vamos lá Cadê o macaco? Vamos sair daqui Olha lá, a gente vai fazer a mina aqui Ah Eu peguei você Cadê ele? Cadê ele? A mina ali E a gente volta Porque ele saiu Opa A glissa ali Ó o anãozinho A gente volta o turrete dele antes de nascer Ele lutou Vai morrer o Tato, tio Perfeito 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 Ó, o Reaper tá aqui A Kriptonita já morreu Ah, a Kenga Kenga, Kenga Boa time Boa time Nice Quatro medalhas Uma de ouro Mas os outros Beleza Quer dizer que eu participei bastante dos kills Mas que eu dei o último hit Foram nove Metade dos que eu Que eu tava ali Tá Agora A gente vai atacar esse mesmo mapa Se ninguém sair Olha, nega Perfeito Nice 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 Esse nego Eu vou voltar nesse cara Porque ele jogou Ele jogou pra cara Se não tivesse ele Especificamente Nossa Se ele não fosse esse personagem A gente estaria assim Ó Regaçando É, voltando esse cara Ele jogou bem mesmo Agora a gente vai atacar Olha que legal Nesse mapa Dá pra você ficar aqui Não dá pra passar tiro aqui Mas Se você ficar aqui Nessa janela Você consegue ver exatamente Onde as pessoas estão Ó Quer ver? Ó lá Vai passar uma moça ali O macaco aqui A gente tem o Lúcio Que tá tipo escalando Aqui A gente vai ter um anãozinho Ali no canto O Lúcio ali A gente vai ter um Bastion Ali no canto Ó Bastion bem ali Opa Onde o Bastion vai? O Bastion vai aqui na esquerdinha Quer ver? Quem mais? O Bastion tá aqui O Lúcio tá aqui O Bastion tá ali Perfeito 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 Então vamos Perfeito 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 Então maravilha Opa Opa O que que é isso aqui? É o anão? Acho que o anão vai morrer Já morrer A gente sai do posicionamento aqui Sai Agora sai Perfeito De novo A gente coloca bem aqui Coloca uma mina aqui Oxi Já vai chegaltando aqui Nossa Que lindo Que lindo Ó lá não Opa Que isso Que isso Velho A gente não consegue nem ficar vivo Os caras não conseguem ficar vivo Mano Dá pra pular aqui Oxi Não Ai meu Deus tá coçando Atrás do escudinho Atrás do escudinho Atrás do escudinho Perfeito Assim que eu gosto Eu tô sentindo que alguém vai trocar pro ninja Eu não sou essa porra O Baixão tá lutado ali O Baixão tá lutado ali embaixo Deixa eu colocar um posicionamento nesse avião Porque eu acho que A galera vai vindo aqui Opa Opa Não Consigo subir aqui Oxi Claro que eu consigo Oh Fuck Vou cair nessa bosta aqui Opa Foi Morri não Morri não Morri não Morri não E a gente já Nossa Chega o Tano Ó O Reaper A gente tem que tomar cuidado com esse Reaper Eu acho que é o mesmo da outra Ah não Puta Travou Que bosta Eu falei que eventualmente ia vir um ninja Essa era a hora de trocar Essa era a hora de trocar Mas eu não vou trocar Sabe por quê? Uh O cara fala Quando você vê ou ouve Pff Não consigo ouvir não Ai Que engraçado Tomou ali Tomou ali Não vai por nada não Ah tira esse escudo Bosta A gente tá aqui Acho que ele vai ter uma coisa Entrada ali Ops Mano Não consigo ouvir os passos desse ninja Ele tá aqui Ah lá Cai no Poison Cai no Poison Caiu 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 Ai lindo Maravilhoso Agora sim Agora eu senti Firmou Para de pular Aqui não tá legal Aqui não tá legal Se ele refletir o meu tiro 100% eu morro tá O meu snipe 100% eu faleço Oxi Bota a carinha Oh 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 Bota a carinha Ah Vai sair por ali né Cadê ele? Para ficar pererecando por aí Para quieto Opa Olha o que eu achei Que isso hein tia Tá suave hein Vou jogar um Poison aqui Que eu acho que Ah não Foi errado mesmo Olha o spot Ó Na cabeça já Para ficar tranquila Para não pegar personagens dos outros Entra aí Entra aí Tá aqui Pegou o Life Pegou o Life Vamos lá Aquele é um Bastion É Para parar de ser trouxa Para parar de ser trouxa Ai Essa negra ficou brava A Glissa ficou puta A Glissa ficou puta Três medias de ouro aqui para vocês Três Ficou brava Ficou brava O pessoal tá me perseguindo Não tô gostando É Rancor mesmo Rancorzinho BR Onde a gente vai agora Não morreu Será que tem alguém ali Não dá para a gente ir aqui Só se a gente subir aqui Oxe Agora deu Agora deu Agora deu Deu bom esse aqui Não Não foi Não foi um spot Muito bom Foi um péssimo spot Na verdade Péssimo spot Péssimo spot Muito na frente Tentei fazer Que eu achei que dava Ficar naquele ponto Não Foi ruim Foi ruim Bem Pelo menos eu tô distraindo E o nosso time tá empurrando Falta só coisa pouca Coisa pouca E agora a gente vai empurrar mais um pouco Meu nosso time matou Eu vou ficar naquela porta mesmo Olha lá Ops Ó Corre aqui Nossa tia Eu tô vendo Que você tá vindo pra mim Que porra que você tá vindo da onde Isso Que gostoso Pula viadinho Pula 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 viadinho Dá um dragão vai Lagartixa Para de pular Ah Tá vindo Olha lá Cadê o life 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 Não tem Ah tem 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 esse spot Zinho Muito louco Aqui Ih Vamos ganhar Quantas 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 24 Nossa 19 19 19 Mano Me fala se não tá melhor isso aqui Foi boa Nosso healer tava bom também Ele tava soltando as orbzinhas muito loucas Tava gostoso Tava gostoso Vamos ver Matou o nego O nego da flecha Matou a nego do gelo Matou Nossa Calma Matou mesmo? Cadê? Foi isso Nossa Eu vou votar em mim Fácil Falou pra vocês Eu acho que eu mereci nessa porra Eu acho que eu mereci nessa porra 40% dos kills do time Tamo aí Ninguém vai votar em mim Band Rancoroso Rancoroso Uma medalha Eu ganhei Nossa Os caras são muito rancorzinho Nossa Matei nego Mano Então é isso Então fica a dica pra vocês Foi um ótimo Ótimo jogo Meu time também jogou Benzaço Meu time jogou benzaço Certo? Então só que eu não fico por assim Não se esqueçam de se inscreverem aqui embaixo no canal E Dá pra dar joinha No vídeo Sempre é bom Sempre é gostoso Tá? Fico por aqui Até a próxima E Falou! Fico por aqui E praсон Fico por aqui Fico por aqui Fico por aqui